Camila, você tem certeza que você quer fazer isso? Relaxa, Ana. Tá na hora de mostrar pra Raíssa quem é que manda aqui. Mas esse plano pode dar muito errado. E se ela não se assustar? Pelo contrário, o plano é perfeito. Vamos mostrar pra toda a escola quem realmente é a Raíssa. Uma garota medrosa. Muito bem, alunos. Como prometido, hoje vocês poderiam trazer uma novidade pra sala de aula. O que vocês trouxeram? Ah, eu trouxe os meus troféus de melhor atriz das outras escolas, professora. E a Raíssa, a Camila também é atriz, ó. Vai ver, os pais dela também compraram esses troféus. Tem que ter muito talento pra conseguir esses troféus. Parabéns, Camila. E agora, Ana, você trouxe o quê? Eu trouxe toda a minha coleção de livros. Eu tenho toda a coleção de Shakespeare. Toda a coleção de Machado de Assis. Uau, Ana. Eu não sabia que você tinha todas essas coleções. São clássicos. Eu também trouxe a minha coleção de livros. Quanta chatice. Rafael e Raíssa, o que vocês trouxeram? Eu trouxe a minha girafa de estimação. Girafa? Onde? Tá ali no cantinho da sala, comendo. Que susto. É só uma girafa de pelúcia. É claro, professora. Minha girafa de verdade nunca ia caber nessa sala. Você tem uma girafa de verdade? Sim. E eu também tenho um elefante, um hipopótamo, um avestruz, um flamingo. Ai. Ai. Raíssa, minha irmã. Nossa casa não é o zoológico. Para de mentira. E você, Rafael, o que você trouxe hoje para a escola? Ó, eu trouxe a minha boia de piscina. Mas hoje nem é dia de piscina. Eu tentei convencer ele a não trazer esse trambolho para a sala de aula. Mas ele não me escuta? Rafael, coloca isso lá fora. Isso nem cabe dentro da sala de aula. Tá bem. Rafael e suas ideias. Pronto, professora. Guardei a boia. Bom, gente. Então vamos começar a aula de hoje? Abram o livro na página 20. Mas já tocou o sinal do recreio? O tempo voa nessa escola. Amiga, você quer realmente fazer isso? Ai, Ana, de novo isso? Confia em mim. Essa raiz vai descobrir tudo. Quando ela descobrir vai ser tarde demais. Mas eu tô com medo. Ana, eu preciso de você para esse plano dar certo. Então trate de se comportar. Olha, respira comigo e conta até 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... A Raíssa tá vindo. Pega esse celular e se esconde. Tira a melhor foto de todas. Não me decepciona. O resto deixa comigo. Tá bom, amiga. Eu não vou te decepcionar. Vai ser a melhor foto de todas. Tchau. Raíssinha! Que bom te ver por aqui. Hum, pena que eu não posso dizer eu mesma. Então, você sabia que quando os meus pais compraram essa escola, eles descobriram que esse lugar era uma casa mal-assombrada? Sério? Eu acho que eu vou mudar de escola no ano que vem. Ah, eu não acredito que a Raíssinha tá com medinho. É claro que não. Eu não tô com medo. Só porque eu... A história começou há 100 anos atrás, quando uma empresa tentou demolir essa casa. Para, para. Não conta mais. E todos os funcionários dessa empresa que entraram aqui falaram que os fantasmas eram assustadores. Tô decidido. Eu vou mudar de escola no ano que vem. Olha, aqui tem um botão que chama fantasma. Eu duvido você apertar. E pra que eu vou querer chamar um fantasma? Pra mostrar pra escola inteira que você é corajosa, ué. Onda, Raíssa. Para de ser medrosa. Eu não acredito que eu vou fazer isso. O que foi isso? Cadê os fantasmas? Tá rindo de quê, garota? Ai, isso é só um brinquedo. Você acreditou mesmo que aqui era uma casa mal-assombrada com fantasmas? Ainda bem que não tinha ninguém por aqui. Raíssa e Profícia não têm medo de nada. E aí, Ana, conseguiu tirar a foto? Claro, amiga. Tá aqui. Agora é só colocar essa foto por toda a escola que todo mundo vai descobrir quem é a Raíssa de verdade. B recognised! . . . . . . . . . Abertura O que significa isso? Essa aí nas fotos é você? É claro que sou eu Vem, me ajuda a tirar isso E aí, Raíssa, gostou da surpresinha? Eu detestei Que bom, era essa a intenção Agora vê se para de implicar com a Camila E se você não parar A Camila também não vai parar E aí vocês vão ficar nisso pra sempre Agora a escola inteira vai ficar sabendo Que a Camila já repetiu de ano uma vez Como eles descobriram seu maior segredo, Camila? Amiga, você vai ficar conhecida como repetente Calma, pessoal, calma Ela deve estar jogando verde Não tem como ela ter certeza que eu já repeti uma vez Ai, Raíssa Essa Camila te enganou direitinho, hein? Ela é muito esperta Mas isso não vai ficar assim Amiga, ninguém pode saber Que você repetiu uma série na escola antiga Então é isso? Finalmente eu descobri o maior segredo da Camila Ué, mas e agora? O que você vai fazer? Ainda não sei Mas eu preciso conseguir um jeito de contar pra todo mundo Que a Camila repetiu de ano na antiga escola dela Vem, Rafael Vamos na sala da diretora